Boa tarde amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. TV Vaqueira está aqui bem em frente ao Salgueiro Shopping. Salgueiro Shopping, viu? Está em bom movimento lá dentro. A gente deu uma entrada bem rapidinho. Essa avenida é uma avenida muito movimentada, uma avenida principal, né? Aqui no Salgueiro Shopping tem várias lojas entre elas, né? O Essencial Supermercado. Um abraço para os nossos amigos lá do Essencial Elton e a todos do Essencial. Ó gente, a movimentação como vocês estão vendo, eu vou passar lá na parte central da cidade também. A gente hoje está mostrando Salgueiro, mostrando um pouco também da ornamentação de São João. Aqui na nossa região, que vai vir grandes cantores aí. O pessoal está aguardando a partir do dia 22. Ó, movimentação boa, viu? Aqui em frente ao Shopping de Salgueiro, Pernambuco. Então nos acompanhem que a gente vai passar também lá na parte central de Salgueiro, bem no meio lá do comércio. Aquele abraço, gente! Tchau, gente!